Fala amigos e fãs, sejam bem-vindos ao canal do Medinim, já vou deixar avisado que as lives acontecem de segunda a sexta na Twitch Mixer e no Facebook, é tudo barra medinimbr, conforme aqui no YouTube, então já deixa aquele like top, compartilha o vídeo e confira essa play irada que rolou por lá. Tem mini potato ali, hein? Batatinha, eu gosto de uma batatinha. Ai, 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 ai! É, aqui o Rocket mata, não é igual o Battlefield, não. Legal essa câmera aqui, vai com o míssel. Legal. Vai passando a grade, tá errado isso. Muito errado. Para, galera, eu não ganhei essa porra. Morri para só chegar, né? Dá para atirar junto, de repente, né? De repente é uma boa. Tem um cara aqui. Para mim era o meu amigo que estava ali, não o inimigo. Filha da polícia. E a Lerkin? Pode descrever, Lerkin. Balançou ontem, né? É muito pouco tempo mesmo, para a galera estar jogando. Mas é COD, né? COD é sempre um sucesso de venda. COD não durar muito, né? Geralmente, COD não durar muito tempo. Mas o começo é sempre intenso. Ai, tem uma torreta automática ali. Irado. Você está jogando também, Lerkin? Lerkin, na crazy. Foi mal, eu falei errado. Seu Nick anteriormente. Anteriormente. Não! Eu não vi ali. Espera aí, estou perdido. Estou perdido. Estou no clube do mapa. Direito. Um, dois, três e... Oi! Protegendo o V. Vant inimigo a cima. Trava segurado. Esse jogo aqui, o que eu aprendi, é que não pode parar de atirar. Mesmo se você estiver atirando no material, você não para de atirar. Morreu. Assistência só. Tem até trás. Não, tem não. Ameaça é eliminada. Recarregando. Inimigo para a área! Vamos fora das mãos. Estamos em vantagem. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Vamos para a área! Correta brinjada, arrujada de roda. Inimigo, não passam. Temos um gancho a foto. Pronto para recolar. Gancho, andando na O. Contato! Achei o que é que tem cabo! Está avistado? Que porra é essa? Tomei tudo que dava para tomar aqui. Deixa quieto. Deixa! Eu não sei para onde ir, caralho! Inferno! DCP-2! Mais rápido! Inferno! Perto da rocha! Entendido! Acho que meu time não entende muito não, cara. Continue atacando eles! Ataque aéreo de precisão inimigo! O negócio só vai nessa avenida reto. Você sabe fazer isso, caralho? Achei o maluco ali, eu vou morrer. Tem um monte de gente. Passar o Zóia aqui que está costando. Pela esquerda, eu consigo ir? Não, eu não consigo ir. Ali tem gente. Inimigo no Tátio. Morre aí, otário. Você é mó ruinzão. Ai, está vindo. Nãããã! Se eu ficasse no cover ali hein, eu andei na granada dele, não vai muito longe essa porra. Tipo, eu quero ficar aqui em cima, como é que faz isso? Aqui. Aqui. Nossa, aqui os FPS vão para zero. Termina a entrada! Tem mais um. Tentar dar uma ajudada nos amigos aqui. Vou dar o lado né? Tchau. Tchau, esse barulho infernal. Tchau. 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 Tchau.